Oh, Deus está aqui Oh, Deus está aqui Não certo como o ar que eu te respiro Não certo como o amanhã que se levanta Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o amanhã que se levanta Não certo como o ar que eu te respiro Não certo como o amanhã que se levanta Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o amanhã que se levanta Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi Não certo como o anjo fala em voz que eu vi